Ela já tinha falado pra mim, vou falar de coisas boas, né? Ela já tinha falado pra mim que ela ia fazer uma resenha, né, sobre mim, né? E que ela estaria, que ela, inclusive, pediu licença, né, se poderia fazer, tal, que eu não, né, depois, antes de postar o vídeo, né, ela mandou um lembrete, uma mensagem pra mim carinhosa, falou, ah, não se sinta ofendido, né? É, que eu estou fazendo com uma homenagem, praticamente, pra você, porque eu gosto muito dos seus vídeos e assisto você. E ela fez, e olha, comadre, eu rachei de rir, é a verdade seja dita, porque vocês sabem que o tiozinho é com humor, né, o canal do tiozinho tem um humor sarcástico, ácido, né, crítico, né? Mas o tiozinho também, como se fala assim, ele prestigia, sim, os amigos da plataforma, né? E sem dúvida nenhuma, eu não tenho problema nenhum de dar gancho pra ninguém, eu não sou, ah, essa pessoa soberba, não te imagina, mesmo. Só não pisa no meu carro, que senão o bicho pega, né? Eu até que estou tendo muita calma, porque quem me conhece sabe que eu sou do um furacão. Eu, onde eu passo, mas minha comadre, compadre, eu estou falando de quem? Eu estou falando da Laide Oliveira, o canal da Laide Oliveira, ela fez uma resenha do tiozinho, ela faz de outros resenhas também que são queridos da plataforma, mas é onde ela fez o tiozinho, eu peço pra vocês que vão lá falar e seguir o canal dela, ela é uma boa pessoa, antes dela fazer resenhas, né? Ela é um youtuber, né? Muito querido, já falei aqui em vários outros vídeos, que ela é uma pessoa muito doce, que foi, que teve um passado muito legal aqui na plataforma, que alguém passou a perna dela, tem vídeo no canal que você pode estar buscando e verificar, mas vamos lá ver. Olha só, eu vou reagir agora ao canal da Laide. O canal da Laide está imitando o tiozinho, olha só. Confusão, gritaria, é um porrinho que eu vou falar de todos os youtubers, vou falar até a vida do Papa, com o Padre Escomado. Enquanto o tiozinho fica aqui manejando a coisinha, o tiozinho vai fazer a coisa que vocês mais gostam com o Padre Escomado, que é falar mal da vida alheia, né? Então, não gostou, acende que dói um bem a você. O tiozinho vai começar aqui com você. E hoje, o tiozinho está fazendo o almoço. Meu vizinho Jorge, ele comprou a batata. Eu comprei mesmo. Porque, no ar, no ar, não é jogando confete, no ar. O tiozinho sabe fazer aquela salada, onde? Mas por que a batata está tão cara? Tá mesmo. Porque eu saiba, eu me lembro isso aí, vocês aí nos comentários. Por quê? Que eu saiba, eu compro no Paraná, no Goiás e Minas Gerais. Eu não faço esses três gatos, viu, Laíde? Mas tudo bem. Ele comprou a língua de calabresa, ele comprou, ele comprou também, o bem, comprou tudo. Porque o tiozinho está muito pobre. Olha o lugar. Não exagera. Esse gato, ele é assim, entourado. Ele é castrado. Castrado. Ele fica atrás das gatas aqui. Eu tenho um passo em castrado também. Três gatinhos. O tiozinho já pegou aqui. Aí eu vou até botar um pizza aqui pra vocês. Três? São os onze, minha amiga. E tem uma relação dos gatinhos. O Jorge comprou tudo. Aí comprou uma cara. Compa linda pela presa. Comprou bem, comprou só. Então agora tiozinho já conseguiu o macarrão. Era a costela. Aqui. Vai jogar aqui no escorredor. E tiozinho não lava a panela. Eu lavo sim. E tiozinho vai comer tudo com a panela. Eu sou limpinho. Eu só não tomo banho quando faz muito frio. O tiozinho não tomou banho. É verdade. Quando faz muito frio, o tiozinho não toma. Ah, Laís, não valeu. Você tomou água. Tinha que ser cachaça. Aquela youtuber famosa está chamando você de FPI. Aí ela disse... Aí desculpa. Ela está chamando. Ela fala bem que eu sei desculpa. Ela está chamando de FPI porque você, você tiozinho conhece o SPC, o Serasa, o CPF, o RG. É, personal de barro. Um beijo para você, minha querida. Não há saudades. Fala comigo de vez em quando, tá? Fala com a sua foca da Madu. Fala com a sua foca da Madu. Fala com a sua foca da Madu. Porque ela tem barriga tranquila. Ela comprou ter uma piruca, eu vou limitar. Eu não sou assim. Comadre, eu sou assim desse jeito? Aí eu vou mudar. Eu gosto de tempero mesmo. Eu tenho comida sem tempero. Uma cabeça de ar, duas cabeças de cebola. É por aí. Ah, e teve uma comadra. Teve uma comadra que não sei. Despegue. Teve uma comadra que falou que meus vídeos estão baixos. Vodafone. É verdade. Eu boto no ouvido. E ontem eu gravé um vídeo. Eu dançando, tiozinho dançando, alegre, feliz. Eu fiz uma introdução assim. De um vídeo alegre, feliz. Aí teve uma cara pálida. É, só uma. Tiozinho. Tiozinho. Quando você, quando você. Para gravar. Estiver muito feliz. Não grave. Porque você fica feio. Ah, vai tomar um giló. Cara pálida. Já foi tomar um giló. Ah, eu não faço esses estudantes, não. Tiozinho tem bom senso. Tiozinho tem bom senso. Tenho mesmo. Quer beber uma caixa? Bebe. Ah, gente lá, gente. Não valeu. Você viu o pronunciamento. Você é mal amada. Vai dormir. É isso mesmo. Eu não sei porquê. Agora todo mundo quer meter o pau no tiozinho. É verdade. Todo mundo quer meter o pau no tiozinho. Tiozinho dá engajamento. Gente, esse fogo meu aqui tá muito... Ai, eu tô estourando o negócio aqui. Eu boto fogo desse jeito. Eu queimo tudo nos meus dedos. Ele me tomou certinho. Tiozinho agora vai botar os defeiras. Isso. Eu não rebolo assim, não. Aí, gente. Gente, eu não sei quem tá vendo. Tiozinho, todo mundo tá achando que ele ia andar. Tá querendo levar todo mundo pras alturas. É, todo mundo quer que eu levo pras alturas, né? É, todo mundo. A Marta, a Moab, a Fran, etc. Todo mundo agora virou maria, virou festa. Todo mundo quer meter o pau no tiozinho. O Jorge, o Jorge, eu sei que ele viu os vídeos. O Jorge é pra visita. É só o corinho, hein, Jorge. É só o corinho. Deu ficar quase nada, Jorge. É verdade. Ele comprou o nome zero. Vai tomar no olho da chico, boy. Ai, eu não ando assim, não. Todo mundo quer conhecer quem me deu o pau no tiozinho. Verdade. Ninguém pede o pau no tiozinho. Não é relevante. A melhor que seja dita. Olha. Ai, ele me tocouzinho, bonitinho. Parabéns, Laíde. Tem que ter um nó. Não tem que ter um nó. Olha ela aí, como que ela é. Tá vendo, meu comadre, meu compadre. Vocês vão lá ver o canal da Laíde, que é um amor de pessoa muito doce. Desde quando ela visitava, ela andava por Ria Isabel. Eu falava, será que você tem uma voz muito doce? Você é uma pessoa doce. E ela, você é uma pessoa doce, de bom coração, né? Como que ela entrou na internet? Vocês vão lá ver. Ah, Laíde, eu peço que você não fique bravo comigo, meu amor, meu coração. Mas é verdade, né? Tem uns vídeos aqui no canal do Tico Juzinho falar bem do que aconteceu com a Laíde. É, gente, sabe? Um setinho, infelizmente. Sabe quando você acredita num amigo, numa amiga, e você quer ajudar a pessoa e a pessoa só vem te dando rasteira, te derrubando no chão? Ah, tadinha dela. Se vocês souberem como é, a Laíde foi tão, sabe, castigada. Mas assim, ela deu, se doou para a amizade, para o próximo, e quando aquele próximo só pensava no que você tinha no bolso pra oferecer de amizade. Foi isso que aconteceu com ela. E hoje ela tá se mostrando uma pessoa muito criativa, se reinventando, né? E eu achei muito ótimo. Gostei, Laíde, que Deus te abençoe, tá? Que dê muita luz pra você, tá? E do que depender e precisar de moar, tá? Vai lá colocar receita de bolo comigo lá no Instagram, no Tiozinho. Fala, ah, Tiozinho, eu tô aqui. Eu vim aqui só pra te ver. É. Tiozinho Ponto Oficial. É lá que eu e as demais comadres e também youtubers e resenhistas conversamos lá. Nós tricotamos, nós falamos mal da vida alheia. Falamos mesmo. Lá vai, bota pra lascar. Tem algumas que fica quieta, fica em cima do muro. Mas o tiozinho é desse. O tiozinho fala mesmo. Ah, você viu que eu falei um postor? Ah, o senhor, o que você acha? Eu não acho nada. O tiozinho já vai... É isso mesmo. Que nós temos um grupo da Panela de Pressão. Faça o favor de entrar nele, tá bom? Eu conto com você, viu, Alain? Vão lá, minhas comadres, meu compadre. Dá um prazer. Quer dar risada? Ela tem que ser com humor. Ela faz, né? De outros canais. Vem falar, ah, eu não sei de quem ela tá falando, mas vai lá ver, minha comadre. A gente tem que... Se a gente não compra só um livro pela capa, mas pelo seu conteúdo, tá bom? Ó, dá um like. Não esqueça, mas tá o tiozinho volto com umas quentinhas, menina. Ah! Tá? Tchau. 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 Obrigado.